Salve, salve família! Começando um vídeo novo no canal, certo meus parceiros? Antes de tudo, se não for inscrito, já se inscreve aí embaixo, demorou o clique de gostei pra tá fortalecendo o vídeozão aí. E rapaziada, eu vou fazer um vídeozão rápido aqui pra vocês, mano, porque eu já reparei que lá no Instagram, sempre quando eu posto qualquer manutenção básica na XRE, rapaziada, eu fico pedindo, mano, grava pro canal, que é da hora, a gente gosta de acompanhar. Hoje eu vou gravar mais uma manutençãozinha básica que eu vou fazer no XRão aí. Já aproveitar pra divulgar a rifa dela aí que tá rolando, demorou, por apenas R$25,00 você pode levar a minha XRE preta e rosa ou R$15.000 na sua conta, certo? A rifinha tá indo embora, família, já tá preenchendo aqui a tabela. Eu tô deixando aí o primeiro link da descrição, a rifa da XRE, então já corre lá, participa, que vale muito a pena, mano. Minha XRE, você está ligado que é zero, ou se você não quiser a XRE, você vai poder escolher R$15.000, vai ficar da escolha do ganhador aí. Eu acabei de criar mais uma rifinha aqui, rapaziada, essa é pra todo mundo participar, sem exceção. Apenas R$1,00, com certeza vai ter gente que vai acabar ficando de fora, eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas essa rifa vai rápido, certo? R$1,00, você vai poder tá ganhando um capacete LS2, ou um Axis, ou quem estão na conta. Já vendeu alguns números, mano? Eu nem soltei essa rifa aqui no Insta ainda, tá ligado? Sem eu soltar no Instagram, já vendeu alguns números, então corre aí, o segundo link da descrição é a rifinha de R$1,00, certo? Você vai poder tá ganhando aí os capacetes, ou quem estão na conta, o ganhador que vai escolher, gastando apenas R$1,00, mano. Essa é a mais acessível que eu já fiz, certo? Não repara a bagunça aí, sempre quando a pessoa fala não reparar, automaticamente todo mundo já repara. Minha cama é essas aqui, ó, que parece um porta-mala. Eu vou pegar a caixa de ferramenta aqui e descer lá, certo? Olha a bagunça que eu guardo aqui embaixo, mano. Ixi, é coisa do carro, coisa do cachorro, ferramenta, o bagulho é, louco? Então, rapaziada, tamo aqui já com o Xerão, certo? Como eu falei pra vocês, trampinho rápido que a gente vai fazer aqui, que vai ser o quê? Regular a folga da corrente aqui, ó, certo? Se você for, tiver tudo originalzinho na sua moto, ó, aqui no protetor de corrente, mano, desculpa a sujeira aí que eu tomei chuva com a moto esses dias, então ela tá só o caco. Aqui no protetor de corrente mostra, ó, é, mantém a folga da corrente, ajustada e lubrificada, a folga deve ser de 25mm, tá ligado? Que no caso é 25mm assim, ó, pra cima. Só que quem é que vai ter um paquímetro, um bagulho pra ficar medindo 25mm? Então você tem que ir no olho mesmo, tá ligado? Você vê aqui, ó, a minha ela tá meio folgada, você vê que o bagulho fica parecendo uma rede, tá ligado? Essa folga aqui, ó, tem que ser menos. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de uma chave 17, uma chave 24, uma chave 14 e uma chave 12, certo? Só precisa disso aqui pra regular a corrente e, mano, pra lubrificar depois, eu particularmente não tenho muita frescura não, rapaziada. Tenho os óleos certos lá, próprios pra lubrificar a corrente, mas eu uso o que tiver, tá ligado? Se tiver aqueles sprays, tiver óleo velho de motor, o importante é lubrificar. No caso, hoje não tá tendo essas coisas, só tinha uma vaselina líquida ali, que serve pra lubrificar também. Então é isso que a gente vai usar só pra não deixar a relação seca, tá ligado? Porque muita gente acaba perdendo aqui, ó, a relação da moto muito rápido por não lubrificar, mano. Aí acaba causando desgaste e a relação vai embora rapidão, tá ligado? Essa relação aqui, ó, pra vocês terem a noção, é original da Honda, que veio junto com a moto ainda, mano. Tá ligado? Porque a corrente é aquela que é fechada, tem umas marcaçãozinhas aqui que eu sei que é original, tá ligado? Quando eu comprei a moto não tinha nenhum raladinho aqui, ó, de que já foi esticado, tá ligado? Essa moto aqui eu peguei ela muito nova, rapaziada, pra quem não acompanhou aí eu comprei ela com 9.000 km, tá ligado? Então ela veio toda original Honda ainda, poucas peças tinham sido trocadas, acho que só o pneu e pastilha de freio, tá ligado? Então já vamos meter marcha no trampo aqui e eu já faço assim, ó, a 17 é pra deixar um pano aqui na placa, né? Que vocês tá ligado? A 17 é pra segurar aqui, mas só precisa segurar se ela rodar, tá ligado? A maioria das vezes ela não roda não. Só mete a chave 24 aqui, ó, já mete o pé aqui, que ela já solta, certo? É bom ter um cavalete, como a minha não tem e eu também não tenho aqueles que botam atrás assim, então eu faço com ela apoiada no pezinho mesmo. Aqui, ó, não precisa tirar tudo não. Soltou aqui, você já faz o quê? Aqui vai tá preso tipo uma contra porca, tá ligado? Uma porca apertada com a outra. Você já vem com a 12 aqui, ó. Aí. Ó. Vou dar uma folgadinha na 12. Pronto, só pra ela soltar, certo? E aí, a gente vem com a 14, que é a maior aqui, que é que vai dar o aperto. Demorou? É importante também você lembrar que essa moto, ó, a suspensão dela tem um curso muito grande. Então cuidado pra não apertar muito lá e na hora que você colocar o peso ficar muito apertado, tá ligado? Então você sobe em cima da moto ou pede pra alguém subir, né, se tiver alguém aí pra ajudar. Ver como que tá a folga e depois dá o aperto, tá ligado? Aí você faz o quê? Vem aqui, ó. Aí como vocês devem saber, se você olhar aqui, ó, tem a marcação, tá ligado? Acho que não vai dar pra mostrar direito aí na câmera. Mas tem uns risquinhos aqui pra você seguir dos dois lados, a mesma quantidade de risquinho pra não deixar a roda torta assim, tá ligado? E acaba caindo na corrente, ou com o meu pneu torto, se esbaguei. Então, vamos dar um apertão aqui, ó. Vou dar duas voltas aqui só pra começar e ver como que tá a folga. Dá mais um pouquinho. Ó, aqui, ó, tá sobrando, depois do parafuso, tem dois risquinhos. Aí eu vou lá do outro lado e aperto até ficar igual, tá ligado? Só com dois risquinhos, ó. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer esse trampo não, rapaziada. Eu acho meio chato, tá ligado? Por causa disso aqui, ó, que você tem que deixar tudo retinho, pá. Mas é chato, mas é rapidão de fazer. E aí dá pra desenrolar em casa mesmo. Ele já monta aqui, ó. Ver como ficou lá a folga, ó. Aqui já tá bom, já, a corrente. Não pode deixar ela 100% esticada, rapaziada, ok? Se não, às vezes, se você deixar muito presa, vai comer a corrente, pode estourar a corrente, tá ligado? Tem que ter essa folga, que nem falou aqui, ó, de 25mm. Só que eu vejo no olho aqui mesmo. Vi que tá bom, é que tá bom, tá ligado? Aí confere se tá na mesma regulagem dos dois lados. Certo? Pra não deixar a roda torta aí. Deixa eu ver como é que tá. Aqui falta só um nadinho aqui pra apertar. Pronto. Aí você já vem com a contraporca aqui, ó. Só encosta. E essa aqui eu aprendi com o meu parceiro Ticão, hein, mano? Você vai fazer o quê? Você vai pegar uma chave. Tem que tomar cuidado pra não derrubar a moto, que a bicha é pesada. Se ela pesar pra lá, já era. Você pega uma chave, ó. Coloca aqui na coroa. E anda com ela pra frente. Até ela travar. Ó, tá vendo que travou esticado? Travou esticado, você volta. Deixa ela aqui. Que é pra não perder a regulagem na hora que você for apertar aqui. Porque às vezes você aperta aqui, aí você tende a puxar a roda pra trás. E quando você vai andar, você vê que esticou mais que o normal, tá ligado? Aí eu sempre faço assim. Seguro na moto. Coloco o joelho aqui pra manter o pneu parado. Venho com a 24. Aperto. Aqui não precisa arregaçar, não. É só fazer uma força boa. Porque essa porca que é travante, ela não tem perigo de soltar não, tá ligado? Só se você deixar muito solta mesmo. Aí, ó. Fez uma força aqui. Já era. Dá uma encostadinha aqui no parafuso 14. Agora você vem fazendo a contra porca, que é pra travar, né? Segura com a 14. E aperta com a 12 aqui, assim, ó. Uma contra a outra. Apertou do outro, que já era. Não tem perigo de soltar. Dá aquela conferida aqui. Vocês viram que eu acabei nem usando a 17, né? Porque o eixo, ele fica bem travado. Aí agora você vai aqui, ó. Volta pra trás. Tira a chave daqui. Confere a regulagem, se ficou boa. Acho que dá pra apertar até mais um pouquinho, mano. Mas eu vou deixar assim. Pra não acabar apertando demais, tá ligado? Deixa eu ver se ela não tá dando um tranco. Porque o ruim da corrente, quando ela tá solta, que você vai andar assim, ó. A moto fica dando uns trancos, tá ligado? E como eu falei pra vocês, é sempre bom. Pelo menos uma vez na semana, se dá uma lubrificadinha e pá. Como eu não tô com nenhum spray, nada, vou usar vacilina líquida mesmo. Só pra não deixar seco. E é nóis, rapaziada. Como eu disse pra vocês aí, era mais um trampo rápido aí de fazer. Pra fazer em casa mesmo. E é isso, rapaziada. Lembrando aí, link da XRE aí, da rifa dela. Primeiro link da descrição. Tem a rifinha de um real lá que tá rolando. Só colar na descrição aí que tem tudo, certo? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E eu fui. É nóis.